São nos pequenos frascos que eu encontro os melhores perfumes São nos pequenos gestos que se encontram o verdadeiro amor São com pequenos passos que eu faço uma grande jornada E de pequenas notas acordes de um violão é que se tece uma linda canção Quem disser que o servo é menor se engana Pois aquele que busca o servir É justo este o que ama Jesus demonstrou seu amor Servindo Sirva o teu semelhante E o amor lhe fará gigante gigante Se alguém lhe disser Que o servo é menor Se engana Pois aquele que busca o servir É justo este o que ama Jesus demonstrou seu amor Servindo servo Sirva o teu semelhante E o amor lhe fará gigante A.O. O. O. A.O. O.